Sr. Presidente, nobres pares, estive esses dias no Paço Municipal para falar com o Prefeito, ocasião em que o Robert Val, que é do Sindicato dos Bancários e Financiários de Bauru e Região, lá estava com mais alguns colegas, pedindo apoio do Prefeito Municipal para que essas duas agências, do Banco Itaú e do Banco Bradesco de Avaré não sejam fechadas. E eu tive a oportunidade de participar dessa reunião e me coloquei à disposição, através dessa casa, de reforçar esse pedido para que essas agências realmente não fechem. Por quê? Teremos pessoas desempregadas e aglomeração de clientes nas únicas agências que, eventualmente, permanecerão abertas. Então, um banco que lucrou, um pelo outro, 8 bilhões num semestre, não pode, em hipótese nenhuma, justificar o fechamento dessas agências. Eu peço, senhores vereadores, a subscrição nesse requerimento, o apoio de vocês, e, quiçá, a gente consiga aí, através do nosso trabalho, através do trabalho do Prefeito João Silvestre, do Sindicato, manter essas duas agências e os empregos que lá estão.